Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana. Nós temos aqui o Movimentos da Semana para falar dos movimentos que foram feitos no portfólio e comentar os ativos que eu vejo com mais descontado. Como de costume agora, mais recentemente, a gente está gravando isso aqui sexta-feira, mas o vídeo aí para vocês sai no domingo às 7 da noite, o mercado já está fechado, então não tem mais alteração de preço, de modo que se acontecer alguma coisa no meio do final de semana, vocês vão ter já avisados aí durante o final de semana com short, real e por aí vai. Supondo 7x7 e Spyribus, tudo mais constante, a gente teve nessa semana um aumento de posição na azul. Logo na segunda-feira, o mercado entrou desesperado, 30% de aumento na posição nos 4,42, como vistos aí do lado. Volto a reforçar a operação, passa por um processo de reestruturação do endivitamento, não vejo motivo para esse pânico descabido que a gente tem no mercado. Diga de passagem, em geral, sexta-feira fechou, hoje, no caso aí para vocês, domingo, mas sexta-feira fechou super... bem negativo o mercado como um todo e eu não vejo motivação para isso, como explicado no compondo a tese, vejo as coisas bem alinhadas. O que eu vejo como mais descontado com base no fechamento de sexta-feira, dia 6 do 9 do portfólio, lembrando as análises aqui embaixo na descrição, eu falo um pouco, mas é muito importante ver a análise, porque daí tem aprofundamento do porquê da motivação de ver esses ativos como descontados e bem mais informação trazida. Aqui eu basicamente dou um resuminho. A gente começa com o XP, que volta para cá, o ativo vem caindo constantemente em algumas semanas, uma, duas semanas talvez, e a gente agora tem um preço que começa a ficar muito convidativo novamente, a operação com a parte core entregando um resultado bem resiliente, está com melhoria no lucro nesse período, com a parte core mais afetada pelo risco percebido no momento, as outras partes mais clássicas de instituições financeiras, como cartões, previdência, seguros, evoluindo de modo a cobrir justamente esse período de risco percebido mais forte, que a parte core dela, a parte núcleo da operação não é a mais positiva. A LOG, abrindo espaço para além de construir galpões modulares para ela, poder também fazer desenvolvimento para terceiros, o que tem sido bem positivo, então veja aí um horizonte muito positivo para a operação, precificação não acompanhando nem vagamente a entrega do operacional financeiro e a possibilidade da expansão maior para a parte de desenvolvimento. A SAI fez um processo de crescimento por alavancagem muito bem feito, muito positivo, continua com fluxo de caixa muito agressivo, entregando lucro mesmo bem alavancada e com uma redução contínua do endividamento e melhoria contínua do operacional financeiro. Cruzeiro do Sul, educacional, especialmente as margens ali, Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado positivo e crescente, evoluindo desde o IPO, o preço vem caindo desde o mesmo período agressivamente, não faz qualquer sentido, é descasado uma coisa da outra. O Infracommerce, essa passando por um momento, ainda estamos aguardando alguma informação com relação à renegociação da dívida dela, além disso, aguardando entender como é que fica a dinâmica de fluxo de caixa versus despesas operacionais da empresa, mas de qualquer forma a precificação já está na base do apocalipse, esse final do mundo falência da empresa, o que não vejo ainda como uma certeza. A gente vê aí um horizonte com bastante possibilidade da operação reestruturar a dívida e por aí vai. O plano que eles apresentaram parece um plano bem sólido em conjunto com o EMUIL, o Memorandum of Understanding assinado com os credores. Vamos ver como é que isso daí se desenvolve, mas não vejo motivação para o desespero todo, dado que a gente tem um caminho ali a ser seguido, a gente viu isso acontecer com outras operações e a gente chegou do outro lado. Então, nesse momento, a gente não tem aumento de posição, mas vejo a operação como bem descontada, dado que estão precificando falência completa da operação. Minerva, com a compra das 16 plantas da Marfrig e 1 cento de distribuição, abre espaço para um crescimento agressivo. A operação tem uma capacidade ridiculamente forte de fazer, de gerar fluxo de caixa, de modo que não vai ser um problema chegar do outro lado disso, tomar alavancagem e chegar do outro lado disso, com a operação bem amarrada, sem nenhum escape do plano de execução. Ali, a gente está pura, a gente aguarda o Cade, a precificação completamente fora da casinha. Uma queda agressiva, por que divulgaram isso daí? Não vejo qualquer racional, a operação está fazendo um movimento de crescimento, que a gente já viu feito de forma bem mais tensa, quando da compra da... Eu participei desse negócio, estava comprado no ativo, da compra da parte da América do Sul, da JBS, era muito mais pesado para carregar lá agora, muito mais tranquilo, a operação muito mais estruturada, entregando resultados bem positivos. MRV vem consistentemente retornando a qualidade de entrega anterior, fluxo de caixa ali esperado, casado, com guidance pela operação, então eles devem ter um fluxo de caixa agressivo nos próximos dois trimestres, de modo que eu vejo a operação ali como precificada, como se não fosse conseguir chegar do outro lado, e eu vejo claramente a operação recuperando agressivamente ali a qualidade. A gente vê isso daí em margem bruta, a gente vê isso daí na capacidade de estancar ali a sangria de caixa, e agora, no segundo semestre, devemos ter um fluxo de caixa mais forte, muito alinhado à operação, zero de problema, com ativo, a precificação completamente descasada. Grupo Casos Bahia, com a estrutura de capital resolvida, a parte que falta é justamente a continuidade da evolução do comercial, da operação em si, que tem vindo numa velocidade bem considerável, bem positiva, e que deve atingir níveis acima do que a gente já viu no passado, dado justamente a quantidade de atitudes tomadas ali, para justamente melhoria contínua da operação. Então, precificação, está naquela vibe de precificando o apocalipse, final do mundo, e não vejo vagamente como o próximo, espero um levante agressivo no preço eventualmente. Guararapes, como explicado na análise do segundo trimestre de 2004, que está aqui embaixo, a operação está entregando mais do que o pré-pandemia, e a precificação está abaixo do pior momento da pandemia. Nenhum sentido nisso. Edux, entregando resultado consistentemente positivo há bastante tempo, o preço em queda agressivamente há bastante tempo também, muito pelo receio que o mercado está... Eu, honestamente, não entendo qual é o pânico generalizado com o setor de educação, mas as duas coisas descasam, é uma questão de tempo até a realidade se impor. Pets, vem entregando resultado consistente há bastante tempo, algum nível de pressão, terceiro trimestre começa a mostrar melhoria, e a gente tem ali a fusão com a Cobase, que deve fazer bastante diferença em ganho sinérgico, ganho competitivo e por aí vai, o que não justifica o preço atual. Azul, temos uma operação ali alinhada com um trimestre pontualmente negativo, vinha melhorando consistentemente, a gente teve um trimestre que pegou ali vários pontos que são explicados no segundo trimestre de 2024. De qualquer forma, a operação é trabalhando ali para justamente melhorar a estrutura de capital, fazendo liability management, e aí o pessoal acha que porque está fazendo liability management é o final do mundo, acharam isso com o Grupo Caso Bahia, nenhuma relação e a gente vê hoje em dia tudo estruturado. Vejo aqui o mesmo caminho, mesmo caminho, não o mesmo caminho, mas assim, o caminho de reestruturação sendo bem sucedido, Azul tem 300 opções ali para reestruturar a questão de melhorar a dinâmica, da estrutura de capital dela, acho que o mercado daqui a pouco vai ver aqui, muito bafafá por pouca coisa. Então assim, aproveitando esse momento, como eu fiz aqui, para justamente aumentar a posição em preços que não condizem com a entrega operacional, como explicado na análise que está no canal, aqui embaixo na descrição também. Cogna fez um trabalho de melhoria da operação, de reestruturação da operação durante o período pandêmico, agora entregando há bastante tempo já um resultado muito constante, com redução contínua de alavancagem, esse trimestre especificamente não teve, mas a gente deve continuar com redução de alavancagem no próximo trimestre, e alavancagem em níveis que não são vagamente preocupantes nesse momento. Então a precificação em queda agressiva, em nenhum sentido, em níveis muito baixos. Multi, antiga multilaser, teve ali um momento mais pesado, se não me engano no quarto trimestre de 2022, e a partir dali veio recuperando, primeiro focando em resolver a alavancagem, que foi resolvida naquele ano, agora com a melhoria contínua da operação e a precificação continua estacionada lá embaixo, o que faz zero de sentido. Lojas Renner, mesmo esquema da Guararapes, a operação entregando resultados casados com pré-pandemia e a precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que não faz nenhum sentido. Zemp, Mubadala com visão mais agressiva para a operação, vem expandindo ali os horizontes, atacando Starbucks, atacando possivelmente ali o Outback e o Subway, isso aí ainda sem muita clareza, mas a gente vem ali com possibilidade de expansão, as lojas e a qualidade de operação financeira vem melhorando consistentemente, isso a gente vê nos números que estão na análise do canal, e o preço caindo, alavancagem controlada, não vejo qualquer racional para isso, especialmente com a operação melhorando constantemente. Ainda temos um caminho para chegar no que era entregue no pré-pandemia, mas nada que vagamente justifique essa distância de preço. O preço está ridiculamente muito abaixo do pior momento da pandemia, que era um momento onde a gente tinha lojas fechadas e por aí vai, não faz qualquer sentido. A Alpargatas passou pelo processo de reestruturação, agora pura e simplesmente o acompanhamento da melhoria contínua da operação, enquanto o preço continua muito deprimido lá embaixo. Zero de racional explicado mais a fundo na análise. Moble com a fusão da Tokstok, a gente tem o ganho daquela escala que a gente queria, que eu imaginei por bastante tempo que viesse orgânico ali com uma subida do GMV, aparentemente a gente vai no inorgânico mesmo, e com essa fusão a gente tem justamente a capacidade de utilização da operação da Moble muito mais agressivamente, e a capacidade de resolução do endividamento da Tokstok, de modo a formar uma companhia bem forte, bem positiva, com médio e longo prazo aí muito engatilhado, para resultados bem interessantes. A Serena, não mais no ciclo de investimento, agora focada ali em redução de alavancagem, e conseguiu funding para a operação lá fora do Brasil, certo? Para a Good Night, o cluster do Good Night. Com isso a gente deve ter, não só cada vez mais a capacidade de operar ali no mercado americano, que é um mercado que hoje em dia custo-benefício está muito mais interessante para o desenvolvimento, como também a capacidade de ter fluxo de caixa agressivo sobrando para a redução da alavancagem, melhorando a condição da estrutura de capital da empresa. Precificação não fala, não bate com isso. A Neo Grid teve um resultado medíocre no trimestre, mas vem melhorando consistentemente, vem estruturando consistentemente a questão ali do core versus non-core, o núcleo, o novo núcleo da operação versus o que não é mais núcleo, que tem sido estirpado aos poucos, de modo a cada vez mais ter uma melhoria da estrutura, da qualidade e eventualmente aquilo ali ganho, com ganho de escala maior, como por exemplo ali a parte de execução de varejo, eu começo a ter redução proporcional do meu custo por cada cliente novo, por cada real novo que entra de faturamento e isso daí deve melhorar agressivamente a parte ali de margens, resultado líquido e por aí vai. É uma questão de aguardar o processo seguir paulatinamente. Isso vem acompanhado de um caixa líquido que dá uma tranquilidade do prazo para ser atingido sem aperto ou medo de insolvência ou qualquer coisa do gênero. Melnick, fechando aqui, a operação teve um trimestre pontualmente bem negativo, mas o horizonte já vê, já mostra a melhoria nos primeiros meses depois do... em julho ali, depois do segundo trimestre e a gente começa a ver justamente um horizonte de retorno à qualidade com a recuperação do resultado líquido negativo que a gente teve nessa coisa porque foi só jogado para frente dado o atraso ali pelo desastre no Rio Grande do Sul. Então, muito positivo, ativo. A gente teve um momento de posição recentemente também. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim. Só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã no abertura de mercado logo cedo. e ativos que chamam a atenção no meio do dia e no final do dia a live de segunda toda segunda-feira das oito às dez da noite tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!